Olá, amigos do esporte! Vamos falar de rodeio? Em Promissão, São Paulo, no último final de semana, foi realizada a 43ª Festa do Peão de Boiadeiro, que teve muitas atrações em competições e em shows nacionais. Mas o destaque novamente foi o bem. No sábado, foram arrecadados várias toneladas de alimento para serem doados. E ainda no domingo, um desafio do bem, feito pelo competidor Robson Aragão, arrecadou fundos para dois moradores da cidade que precisam de ajuda. Um deles é André, um cowboy que teve o seu sonho interrompido por um acidente dentro da arena. Há um tempo atrás, ele se enroscou no touro e acabou sendo arrastado e pisoteado e teve que amputar parte da sua perna. E agora ele recebe essa contribuição do desafio do bem para recomeçar a sua vida e recomeçar o seu sonho de ser tropeiro. E o rodeio fazendo o bem novamente. Eu sou Dudu Ramírez, falando de rodeio acima da média para a Rede Vida.